Perdi minha mãe Perdi meu pai Perdi meu irmão Perdi meu povo Perdi meu pai Perdi meu amigo Perdi as tarde Me diga o que é que eu posso perder de novo Ninguém me culpa Mas mesmo assim eu me sinto culpado Pois mesmo sendo um deus temido Eu me senti tão incapaz Jurei que você pagaria com a vida pelos seus atos Só que por meu erro perdemos E agora é tarde demais Anos passaram mas ninguém jamais retornou E agora quer me dar esperança de alterar o presente Bene saiba que eu estou bem Olha só como eu estou Mas nunca mais senti o nome dele na minha frente Se é possível mudar Então eu vou tentar Está na hora dessa vez eu não irei falhar Acredite eu não errarei como naquela hora Danos Fui na cabeça agora Perder tudo o que eu mais amava gerou essa revolta Ficar sentado e aceitar não traz ninguém de volta É a nossa chance de vingar quem veio a padecer Nós venceremos pois não temos mais nada a perder Várias realidades Mas somente uma chance Uma oportunidade de voltar ao que era antes Pelo que fizeram a todo juro morrerão Danos Eu sou o deus do trovão Sempre fui rebaixado Taxado de incapaz Eu nasci em um tempo de guerra sonhando com a paz Mas isso é só passado Eu vivo no presente Mas meu presente virou pó bem na minha frente Lutamos sem parar Eu era o capitão Mas ao perder cada guerreiro eu me fiz sem chão Perdemos tudo e nosso mundo se tornou um inferno Peço pra todos superarem, mas eu não supero Derrubo e acabe com tudo, mas mesmo assim eu levanto de novo Será sua nave contra meu escudo? Eu posso fazer isso o dia todo De novo e de novo eu vou me levantar Eu devo estar todos que não estão aqui Essa guerra só acaba quando o capitão cair Então pode vir danos, mas vingá-los espero Ninguém vai desistir por cada guerreiro distante Meu coração me tornou digno de erguer o martelo Então agora se preparem Vingadores avante Perder tudo o que eu mais amava gerou essa revolta Ficar sentado e aceitar não traz ninguém de volta É nossa chance de vingar quem veio a padecer Nós venceremos pois não temos mais nada a perder Várias realidades, mas somente uma chance Uma oportunidade, de volta ao que era antes A minha voz está na alma, não na minha genética Anos, eu sou o capitão América Vicar a derivar do espaço não é tão ruim Até porque partir da jornada sempre é o fim Quando eu fechar os meus olhos só você vou ver Credite senhorita pode ser sempre você Eu não consegui impedi-lo e perdi o garoto Ele acreditou em mim e eu deixei morrer Eu falei que íamos perder tudo durante esse jogo E quando eu perdi essa guerra onde tava você É uma nova chance, nós iremos tentar Pois dessa vez eu tenho muita coisa a perder Você tirou tudo de mim e agora eu vim cobrar Danse, minha maldição é você São 14 milhões de chances e só um vencemos Eu tenho somente uma chance de fazer o certo Pela minha filha, o garoto e todos que perdemos Você é inevitável e eu sou homem de ferro Yo, honey happy, mais uma vez Tamo junto, vamo lá A nossa meta só acaba no sentar Várias realidades, mas somente uma chance Uma oportunidade, de volta ao que era antes Não vamos aceitar calado todas essas dores Estamos, nós somos os vingadores É isso, é o que faz um herói, né? Parte da jornada é o fim